Faço trabalho de campo com os Auechi desde 2004. Os Auechi são um povo que fala uma língua tupi, que vivem na região dos formadores do rio Xingu, na parte sul do Parque Indígena do Xingu, que participam de uma coisa que já foi chamada de sistema, de comunidade multiétnica, enfim, chame como quiser, mas enfim, de um conjunto culturalmente homogêneo, mas praticamente homogêneo, de povos que falam línguas diferentes e que interagem ritualmente, casam-se entre si, enfim, compartilham uma série de modos de viver e esse compartilhamento é muito fortemente marcado pela presença dos rituais, que são rituais que reúnem os povos, todos os povos da região, dos quais o mais famoso, o mais conhecido e também o mais importante para eles é o Quarupi, que é uma festa funerária que reúne todos os povos alto-xinguanos. O artigo, ele é uma reflexão pós, posterior à minha tese e ele é uma tentativa de criar um diálogo que eu não fiz ao longo da tese, com uma reflexão sobre a questão do capitalismo e os efeitos da entrada de dinheiro e de bens industrializados nos mundos indígenas. Desde a época da minha dissertação de mestrado, eu comecei a visitá-los. As primeiras visitas foram curtas, elas tiveram mais o sentido de criar uma relação, mas na época do doutorado eu já passei a ir sistematicamente, passar longos períodos na aldeia, o máximo que eu fiquei seguido foi quatro meses, depois períodos três, meses, enfim, variando. Ao longo do doutorado eu devo ter somado um total de 13 meses em campo e desde então eu tenho ido sistematicamente para lá também. Então eu tenho, de fato, o grosso das minhas reflexões, sobretudo do que eu desenvolvo nesse artigo, parte daquela pesquisa de doutorado, mas eu mantenho uma relação com eles na forma de visitas mais curtas, porque hoje na vida de professora é mais difícil conciliar com esse trabalho de campo longo. A minha tese de doutorado, ela versa sobre feitiçaria, que é um termo, enfim, é o termo pelo qual eu traduzi, mas seguindo o modo como os meus interlocutores indígenas traduziam, uma coisa que se dá entre eles, que é, enfim, um tipo de ação, que a gente caracteriza como mágica, mas enfim, um tipo de ação de malefício, ou seja, que faz as pessoas adoecerem e eventualmente morrerem. E a feitiçaria é um tema super importante no mundo, a Ueti, na verdade, na região em que eles vivem. Então no Alto Xingu, a feitiçaria é um tema super importante, super recorrente nas falas indígenas e também nas etnografias, mas que até então não tinha sido trabalhado de uma maneira sistemática. Então o meu esforço etnográfico no momento da tese foi pensar o que é, o que é essa feitiçaria da qual eles estão falando, como ela se dá, ela está implicada em que processos sociais. O que os A.Ueti traduzem por feitiçaria é uma coisa assim, pensando no cenário dos povos indígenas da Amazônia, que é mais ou menos o contexto no qual a gente insere uma qualquer discussão sobre eles, é muito comum que malefício, ou seja, formas de fazer mal a alguém, sejam confundidas ou seja praticado pela mesma pessoa que faz curas. Então o xamã, que em geral é o termo que a gente usa para falar dessas figuras de curador, muitas vezes nos povos amazônicos, indígenas amazônicos, é também alguém que pode fazer o mal. Ele pode matar e pode curar. No caso do Alto Xinguano, isso não funciona dessa maneira. Os xinguanos distinguem claramente os especialistas em cura e outros especialistas em malefício. Então eles têm um termo muito... Eles têm um termo na língua oeti próprio para designar a pessoa que faz malefício, que faz mal a outras pessoas. Eles traduzem esse termo por feitiço e eu adotei a tradução deles porque ela me parecia a melhor possível sendo deles. Tem basicamente duas técnicas de malefício lá. Então uma é você, o feiticeiro, a pessoa que, na verdade, o termo literalmente significa a pessoa que tem feitiço. Então o feitiço é uma coisa, um objeto que provoca o adoecimento, é uma flechinha minúscula e invisível. Então o feiticeiro pode tanto lançar essa flechinha diretamente contra alguém, sem que a pessoa se dê conta, ou pode amarrar essa flechinha com partes do corpo da pessoa, exúvias, que a gente chama. Então um pedaço de cabelo, um resto de comida, um pedaço de roupa, qualquer coisa que tenha tido um contato íntimo com a pessoa, que, portanto, é entendido como uma parte dela, e que quando entra em contato com o feitiço é um veículo de afetação dessa pessoa. Então é uma forma de colocar o feitiço em contato com a pessoa através de uma parte dela. São basicamente essas duas técnicas, também daria para... Pode acontecer feitiço por envenenamento, ou seja, uma comida em que essas flechinhas foram introduzidas. Tem algumas variações técnicas aí. Mas basicamente feitiço é isso. Feitiço é um modo de causar o adoecimento de alguém através desses objetos patogênicos, minúsculos, microscópicos, e que só algumas pessoas possuem, que são os especialistas em feitiçaria. e que só algumas pessoas possuem